Olha só gente, homem arremessado a 3 metros de distância após a explosão de pneu. Eu já sou meio assustado com esse trem negócio de pneu já, e você vai ver aqui esse fato que aconteceu aqui, notícias do Brasil e do mundo, aqui nesse terceiro bloco pra você, dá uma olhada aí. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um pneu de um caminhão estourou em uma borracharia enquanto o funcionário o enchia, no sábado dia 4, em Garuva, no norte de Santa Catarina. A vítima teve alguns ferimentos e precisou ser levada ao Hospital São José, em Joinville, mas, segundo os socorristas, estava consciente. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista para com o caminhão na borracharia, que fica às margens da BR-101 para encher o pneu do veículo. Porém, ao fazer o serviço, o funcionário é arremessado a cerca de 3 metros por causa do impacto. A vítima passa bem no momento. Segundo especialistas, a explosão de um pneu tem uma força tão grande que, se a pessoa for atingida por um componente de aro ou do pneu, pode morrer ou ficar seriamente ferida. Pra você que está nos acompanhando, vocês viram aí o perigo? Deixe o seu comentário aqui no nosso programa sobre as notícias, tá ok? Deixe o seu comentário aqui no nosso programa sobre as notícias, tá ok?